Fala pessoal, aqui é Diego. Vamos a nossa décima primeira aula, onde a gente vai estar agora desenvolvendo nossas plantinhas dentro do AutoCAD. Esse é o nosso segundo exercício aí, o exercício da segunda aula. Então, vamos aqui iniciando. Como a gente já viu, a gente vai estar começando o nosso desenho com a ferramenta MLine. Digita MLine, aperta S, define a espessura, ponto 15. Pega o ponto de início e começa a desenhar as paredes. Então, vou botar aqui 2.70, para o lado 3.05. Notem que aqui, nesse pequeno espaçozinho que vai ter entre uma corte e outra, representa 15 centímetros. Então, eu já vou somar 1.50 mais 15, 1.65. Posso colocar para baixo, de novo, 2.70. E vou estar fazendo, fechando aqui com um close. Delimitado o nosso perímetro, você clica na linha, aperta X, explode. E agora, a gente vai poder estar definindo aqui, nosso ambiente interno. Então, nesse primeiro banheiro, eu vou estar criando essa parede através da ferramenta Offset. Então, digita O, Enter, 1.5, que seria a espessura interna, a distância interna. Clica na sua linha e desloca para o lado esquerdo. Feito isso, uso Offset novamente, agora de 0.15, para estar definindo a espessurazinha de sua parede. Massa. Agora, eu vou estar usando o Trim, só para estar apagando essas linhas aqui que se cruzam. E está me ajudando aqui agora, com a ferramenta Line, a definir, por exemplo, a estrutura aqui da minha porta. Então, eu vou, por exemplo, eu vou trabalhar com Offset. Botar 0.10 para criar minha boneca. Clico aqui, clico aqui. Notem que minha linha já foi feita, eu vou estar puxando ela. E com o Trim, vou estar apagando. Eu não estou fazendo com a ferramenta Line, puxando aqui para evitar linhas que se repitam, tá? Em seguida, eu vou dar novamente o Offset. Vou ver aqui qual é o comprimento da minha porta, ó. 0.70. Vou botar aqui 0.7. Vou clicar na minha linha e vou clicar para o lado que eu desejo que seja copiado. Feito isso, uso o Trim. E já está pronto aqui para você criar a sua porta. Beleza, esse primeiro ambiente já foi delimitado, dá tudo bem certinho. Meu segundo ambiente, mesma coisa. Vou estar usando o Offset. 0.1 para criar aqui a estrutura da nossa boneca da porta. Vou usar o Trim para estar apagando. E como a minha porta de entrada tem 1 metro, eu vou estar dando o Offset agora aqui de 1. Clico, uso o Trim para apagar. Pronto, agora já está tudo certinho. É só delimitar as minhas portas. Vou com a ferramenta Line. Como eu tenho um vão de 1 metro, eu vou colocar 1 metro também aqui. Para o lado, 0.03. Para baixo, 1 metro. Para o lado, 0.03. Mesma coisa, eu vou estar trabalhando aqui nessa minha esquadrilha. Então, Line, 0.70, 0.03, 0.70, 0.03. Mais na frente, no nosso curso completo, eu mostro para vocês aí como criar esses blocos de uma forma que você não precisa. Está toda vez redesenhando eles. Dá para você criar um bloco só de porta que você vai estar trabalhando com ela. Você só vai dizer para ela se vai ser 70, se vai ser 80, se vai ser 1 metro. Que automaticamente ela vai estar sendo inserida. Espelhar. Vou mostrar aí para vocês no próximo vídeo. Beleza? Então, notem aqui que eu posso trabalhar agora com a ferramenta A. e está definindo aqui o arco das minhas portinhas. Então, bem fácil, né? A gente já definiu aí nossa planta. E para finalizar, basta a gente estar inserindo agora a rachura do nosso projeto. Como a gente viu que a rachura está travando muito, eu vou na opção Fio e posso dar uma desligada. Lembra que a gente viu isso aí já. Depois habilita a opção de rachura. Clica aqui no nosso ambiente. Dá o Close. Volta para o fio. Liga, né? Aperta On. E Regende e Regenerar. Pronto. Automaticamente a nossa rachura já apareceu aí. A única diferença para o nosso ambiente é que faltam os nomes do nosso projetinho. Então, aqui essa parte eu já deixo com vocês. Super fácil. Insere o nome. Você pode até estar pegando o nome de uma outra planta, né? Dando o Ctrl C, Ctrl V. E se você tiver alguma duvidazinha aqui em relação à cota de eixo, é bem fácil. É só você vir com a ferramenta Circle. Criar um Circle. E com a ferramenta Align, você pode estar criando aqui, ó, nossa delimitação. Para em seguida estar inserindo as rachuras. Beleza? Também mais na frente a gente vai estar aprendendo a baixar esses blocos. O que vai estar facilitando e muito a inserção aqui e a finalização dos seus projetos. Então, essa foi mais uma aula. Espero vocês na nossa próxima aula, que eu vou estar inserindo como trabalhar com essas portas já prontas e sem precisar estar editando. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal e marca aquele seu amigo. Valeu! Até a próxima aula!